Olá, sejam muito bem-vindos às lives de hoje, domingo 29 do 11. Se faltou alguma live, deixe aí nos comentários. Sem mais delonga, confira agora as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube. E aqui no YouTube as lives vai rolar às 15 horas e 30. A live do reggae, a live do reggae às 15 horas e 30. Ainda teremos a live Rick e René. Rick e René às 16 horas aqui no YouTube. E aí, você vai assistir essa live? Comentem qual a melhor live de hoje. Deixe aí embaixo nos comentários. Ainda teremos a live Teatro, em casa com Sesc Teatro, com a live Inutilezas, às 21 horas aqui no YouTube. Confira a próxima. Logo diante teremos a live com Dead In Gouveia. Dead In Gouveia às 18 horas aqui no YouTube. Confira a próxima live de hoje. Comenta aí qual a melhor live de hoje. Ainda teremos a live com Jean e Giovanni, às 20 horas, aqui no YouTube. Às 20 horas e 30. Confira a próxima live. Ainda teremos Sandro DJ. Sandro DJ às 20 horas também, aqui no YouTube. Acha que faltou alguma live? Deixe aí nos comentários. Comente que o nome do artista é para todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui, se inscreva-se e deixe seu like. E ative o sininho para sempre lançar um vídeo e você não perder as notificações. Sejam muito bem-vindos e até a próxima. E ative o sininho para sempre lançar um vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.